Diferenças de Sigma, Red Pill, Blue Pill e Purple Pill. Henrique Lobo de Olhos, mais uma vez aqui, sempre de novo ele. Características que às vezes as pessoas podem se confundir. Quais são as características de um homem Sigma? Sua tendência é ser introvertido e reservado. Diferente do homem Alpha, que é mais extrovertido e se destaca pelas suas habilidades no mundo social. O Sigma tende a se afastar de grupos. Prefere interações mais profundas e significativas. Esse comportamento pode ser interpretado por frieza ou desinteresse. Mas na verdade é uma escolha consciente de priorizar suas energias e conexões. Mais significativas e autênticas. Outra característica do homem Sigma é a sua independência. Ele é um indivíduo autodeterminado e valoriza a liberdade acima de tudo. Diferente do homem Beta, que pode se submeter a outras pessoas ou seguir as expectativas da sociedade. Sigma segue suas próprias regras e crenças. Ele não tem medo de questionar a autoridade e tomar decisões impopulares. De acreditar que é o melhor para si mesmo e para o mundo. O homem Sigma é conhecido pela sua alta confiança e autoestima elevada. Ele não precisa de avaliação dos outros para se sentir bem consigo mesmo. E não tem medo de ser diferente ou único. Essa alta confiança vem da capacidade de estar confortável consigo mesmo. E de reconhecer seus próprios valores e habilidades. Mas uma característica é a sua habilidade de adaptar e ser flexível. Ele é capaz de se ajustar às novas situações. Em contextos, tem a mente aperta para novas ideias e perspectivas. Vou falar agora dos Red Pill. Movimento masculino surgido na década de 20 e nos anos 2000. Que defende que homens não devem se casar ou namorar. Por dizeres que mulheres não são fiéis, segundo os Red Pill, nem possuem bom caráter para com os homens. Esses termos da pílula azul e da vermelha refere-se ao filme de Matrix. Você que já assistiu o filme Matrix, não precisa nem falar o que acontece lá. São duas escolhas e a escolha é você saber da verdade. E a outra escolha é você viver na mentira. O movimento se concentra em divulgar conhecimento através de estudo da natureza feminina. E pode ser baseado tanto quanto em ciência, como na opinião própria. Os Red Pill falam o lado ruim da natureza feminina. Quando se trata da maneira de tratarem os homens. O movimento diz que ela só procura os machos alfas. E desprezam os homens que são inseguros. Machos betas e outras variedades aí parecidas. E por aí sucessivamente, essa é Red Pill. Eu não quis nem entrar em muitos detalhes aqui. Falando para o meu lado sobre isso aí. Geralmente são aqueles caras que entram para esse movimento que foram frustrados. É óbvio que quem não foi frustrado não tem necessidade de estar entrando na Red Pill, não. É como se fosse motivo de vingança e ficar em alerta. E alertar aqueles outros que estão prestes a cair em armadilhas. Mas você sabe que tudo na natureza. Um dia a conta vem. Quem pisar hoje, amanhã pode ser pisado. Falar um pouco de sobre, só um pouquinho de Purple Pill. Que é praticamente a pílula roxa. É um cara que não abandona de ser Blue Pill. E consiste em ter uma família. É como se ele fosse um Red Pill disfarçado. Que a qualquer momento pode estar em ativa. Como se o alerta estivesse ligado. Eu acho que está mais favorável esse daí. Um cara que fica esperto. Dando tipo uma chance. E mais não ser bobo e nem nada. Essa é a chave da sabedoria. E você sabe como usá-la. O que as mulheres mais odeiam nos Red Pill. Elas odeiam o que os Red Pill fazem. Que é tirar o gado delas. O gado é aquele pessoal. Homens. Que só fica comentando em vídeos ou fotos de mulheres. Que sabe que não tem a menor chance. Imagina se esse gado some. Os Red Pill estão ali para alertar esses gados. Isso aí só está aumentando o ego dessas mulheres. Elas fazem esses vídeos. Essas fotos. Assim provocativas. Justamente para esse gado ficar comentando. Mas o Red Pill está dando uma segunda chance. E sair desse mundo. É óbvio que essas mulheres não vão gostar. Imagina se o gadão sumir. Aí a fazenda já se viu. Fica sem boi. Use sua chave e beba seu fio. Ou escolha o seu campare. Homens finos e elegantes. Conhecimento é o que te leva ao tudo.